Além da falando desse setor de comércio, de supermercado, a procura por troco é tão grande que tem loja que está dando desconto para quem paga usando aquelas moedinhas. Esta tem sido uma cena rara. Cada moedinha vale ouro. Na lanchonete, o cardápio cheio de preços quebrados dá uma dor de cabeça daquelas para os vendedores. Está fazendo bastante falta, nós se vemos apurado com o troco. O pessoal está reclamando muito. Na loja de roupas, todos os dias saem pelo menos 500 reais em moedas. É o troco pequeno, de 15, 20 centavos, mas que ultimamente tem sido difícil de encontrar. Para nós é chato, né? Não dá um troco ali, falta um troco ali, dá aquela falta assim de... um sentimento ruim, né? Não tem dinheiro, parece que é a loja que não tem dinheiro, mas não é realmente as moedas que faltaram no mercado. A cada moeda que vai para o parquímetro é uma a menos nos caixas das lojas aqui do centro de Cascavel. Pelo menos é o que dizem os comerciantes. Eles reclamam que desde que os aparelhos foram instalados aqui no centro, as moedas simplesmente desapareceram do comércio. Muito motorista tem ido nas lojas pedir para trocar as cédulas por moedas. Tem gente que vem comprar um chiclete para conseguir moeda. Para tentar fazer com que as moedas saiam dos cofrinhos e circulem no comércio, este mercado instalou uma máquina que troca as moedas por desconto nas compras. Ao invés de você deixar em casa, você vê um benefício na moeda e trazê-la para o supermercado, né? Para que traga para o mercado e você ganhe um bônus e você traga a moeda para circular. Dona Eli aproveitou para tirar um peso da carteira. Esvaziou. Estava cheio. Estava fazendo peso aqui na bolsa.